Bom dia, gente! Vamos lá, mais uma aulinha de matemática. E essa aula, nossa aula de hoje, é uma aula divertida, tá? É aula pra gente brincar, tá? Vocês vão abrir o livro de vocês na página 114 e tem o jogo dos pontinhos, tá? Você vai ler aí como é que faz ele todinho. Vai lá no material complementar, ó, vai retirar essa página, tá? Vai destacar ela bem direitinho pra não rasgar. Vai destacar esse dado e montar esse dado, tá? E esse outro dado também, ó. Você vai destacar e montar ele bem bonitinho, certo? Aqui os pontinhos, tá? Você tem que ter cuidado porque ele vai ficar fininho. Se você quiser, você pode colar ele num pedaço de papelão que é pra ficar mais durinho. Ou então, deixa assim mesmo, tá? Se você não tiver uma caixa, né? Um papelão ou um papel mais duro. Só pra poder ele ficar mais durinho. Mas também, se não tiver, não tem ou não precisa. Você destaca, monta os dados e vai jogar. O que é o jogo, né? Você vai pegar os dois números, né? O número que sai em cada dado, né? Vamos dizer que saiu o 2 em um dado e o 3 no outro, né? Você vai fazer a multiplicação, tá? 2 vezes 3, 6. Vai procurar aí na folhinha aí, né? No papelzinho onde tem vários números, você vai ligar, né? Ou na horizontal ou na vertical, tá? Marcando. Aí toda vida que der o número 6, você faz um tracinho até fechar o quadrinho. Quando fechar o quadrado, né? Se foi você que fechou o quadrado, você pinta, tá? Ah, mas a minha tia também jogou e o resultado dela foi 6. Ela vai fazer o tracinho no 6 também. Quem conseguir fechar o quadro primeiro, o quadrado primeiro, pinta. Certo? Então, é um jogo bem divertido. Vai treinar a tabuada de vocês, tá? Vê como é que vocês estão de tabuada, né? Que toda aula eu peço pra vocês estudarem a tabuada. Então, vão estudar aí a tabuada. Ao mesmo tempo, vão se divertir. Certo? Não sabem a tabuada decorado? Bota a tabuadinha lá do lado pra ir dando uma pescadinha, né? Uma olhadinha. Certo? Então, vocês leem aí bem direitinho como é que se joga, quais são as regras, tá? Destaca lá do material complementar a folhinha com os números e os dois dados. Monta os dados e vai jogando. Toda vida um dado, os dois dados, você multiplica. O que der nos dois dados. Deu 5 num dado e deu 5 no outro dado? 5 vezes 5? 25. 25. Lá no 25, escolhe lá, né? Procura lá o 25. Marca um tracinho. Saiu de novo, 5 vezes 5? 25. Outro tracinho, né? Toda vida que saiu 25, faz um tracinho. Toda vida que saiu 3, faz um tracinho lá no 3. Até fechar o quadrado. Fechou o quadrado? Foi você que fechou? Pinta. Quem conseguir mais quadrinhos, ganha o jogo, ok? Então, o que é que você vai fazer pra mim? Vai montar, vai jogar e vai gravar um vídeo, tá? Pequeno. Precisa ser o vídeo do jogo todo, não. É só pro início, né? Que vocês estão brincando, pra mim ver vocês um pouquinho brincando. Né? Fez o vídeo, manda pra mim. Ok? Quero ver aí vocês brincando. Ok? Deu pra entender? Então, beijinhos, boa diversão e até a próxima aula.